Se você procura uma farmácia que tem de tudo, preço, qualidade, bom atendimento, essa farmácia é a Hiper.Farma, sua drogaria popular. São várias farmácias espalhadas em toda a cidade para atender você ainda bem melhor. Lembrando que nas drogarias Hiper.Farma, toda quarta-feira tem a quarta da fralda. Isso mesmo, fralda para o seu filho recém-nascido, com qualidade e tecnologia, e acima disso, com muita qualidade, a qualidade que sua Hiper.Farma oferece para você. Uma sessão completa de cosméticos para você. Todas as Hiper.Farma têm uma sessão completa de cosméticos, para deixar você mais bonita, mais elegante, mais cheirosa e, acima de tudo, com preço baixo e facilidade na hora de pagar. Uma sessão completa em medicamentos para você. Os medicamentos com os preços mais populares do Brasil, você encontra aqui na Hiper.Farma. Vem para cá, vem aproveitar. Aceitamos todos os cartões de crédito, tem facilidade na hora de pagar e, logicamente, o melhor atendimento. Pensou em medicamentos, pensou em Hiper.Farma, a sua drogaria popular.